Sejam muito bem-vindos ao canal Ludo Júnior Rosas do Deserto. Hoje eu estou aqui por um motivo muito especial, muito especial, muito especial mesmo. Está sendo lançado o melhor adubo para rosas do deserto. Se você não acredita, você precisa experimentar. Eu digo porque eu mesmo participei da formulação conversando com os técnicos da Hidrofert. Nessa parceria, uma parceria que ainda vai dar muitos frutos, surgiu, nasceu o nosso primeiro produto da Hidrofert Linha Ludo Júnior. É isso mesmo que vocês estão escutando. Vou mostrar para vocês aqui como ficou lindo, como ficou lindo aqui. Rosas do deserto, floridas e saudáveis, floração e caldex. E ela está nessa formulação aqui, pessoal. 9, 38, 15 mais cálcio. 9, 38, 15 mais cálcio. Então tem 9 de nitrogênio, 38 de fósforo e 15 de potássio mais o cálcio. Todos sabem que o cálcio é muito importante. Então eu sugeri colocar dentro da formulação o cálcio. Além do cálcio, tem também aqui os micronutrientes necessários para sua rosa do deserto florir, crescer caldex, se desenvolver completamente saudável. Para que ela tenha uma floração abundante, para que o caldex fique gordo. Foi tudo pensado, né? Foi tudo pensado. Olha só, olha só isso, pessoal. Como ficou lindo. Eu quero chamar aqui o meu amigo João da Hidrofert. Olá a todos, olá a todas. Eu sou o João da Hidrofert. A Hidrofert é uma empresa especializada na formulação e fabricação de fertilizantes especiais. Ela proporciona ao consumidor produtos de excepcional qualidade e funcionalidade com ótimo custo-benefício. Hoje, nessa oportunidade, nós estamos trazendo ao mercado consumidor de adubos para rosa do deserto, cactos e suculentas, a linha Leodo Junior. Leodo Junior é um profundo conhecedor do cultivo e manejo dessas maravilhosas plantas. E, em parceria com a experiência da Hidrofert, apresenta a formulação 93815 mais cálcio. Ela tem as seguintes características. É 100% solúvel. É um produto de fácil aplicação, porque pode ser usado diretamente na terra do vaso, pode ser diluído na água de rega e também via foliar. Estimula o crescimento das raízes, trazendo nutrição aos bulbos e folhas, proporcionando floradas vigorosas e abundantes. Tem o cálcio, que é um elemento essencial no cultivo dessa variedade de plantas, junto na formulação, evitando aplicações complementares. Ela tem também a grande vantagem de não salinizar o solo, pelo seu alto nível de solubilidade. Tem rápida absorção pelo sistema radicular, evitando lixiviação e também evaporação. É um produto que tem o pH estabilizado. Ele é apresentado nesta embalagem de 200 gramas e também em chaxês de 1 kg e 5 kg. Linha Leudo Junior. Tudo que sua planta necessita, com excepcionais resultados. Hidrofert Linha Leudo Junior. O melhor para sua rosa do deserto. O melhor. Esse aqui, pessoal, é um fertilizante profissional. Tá? Profissional. De primeira qualidade. De primeira qualidade. Hidrofert Linha Leudo Junior é uma linha de produtos desenvolvida pelo grande especialista em condução e manejo nutricional de rosas do deserto. Olha só, pessoal. Eu me emocionei, né? Eu me emocionei em ter um produto da Hidrofert, né? Com o meu nome, com o meu bonequinho, com a minha marca aqui, tá? Levando. Porque tem produtos aí que o pessoal vende, mas não diz o que é que tem no produto, né? É um mistério. Porque eles pegam e fracionam. Pegam outros produtos, aí não dizem o que é, fracionam e vendem, né? Esse não, pessoal. Esse aqui, realmente, é o mais top de todos os adubos que vocês já viram. Para a Rosa do Deserto, eu assino embaixo. Obrigado. 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 Obrigado.